Gente! Olha a fila do parquinho! Todo mundo faz a fila pra entrar no parquinho! Vamos! Gente, o parquinho tá tão longe! Fala pra pessoa entrar rápido! Tem muita gente! Vai logo! Entra rápido, pessoa! Entra rapidinho! Tá bom! A gente fala pra pessoa que a gente quer ir no parquinho! A gente quer ir no parquinho, pessoa! A gente quer ir no parquinho! Eu quero ir no parquinho! Anda rápido! Mas na minha frente... Eu quero muito ir no parquinho! É porque, gente, é uma filhinha... Vocês sabem fazer fila, não sabe? Uma pessoa fica atrás de outra pessoa... E fica atrás de outra pessoa com outra pessoa... Ô, Niki, você é a última da filhinha, Niki! Eu sou! Ah, não! Oi, Sofia! Na minha frente tem uma menina chamada... Eu passo a minha na frente! Olha a Emília! Emília! E tem como a gente furar a fila... Furar a fila é quando a gente passa na frente... Mas isso é feio, Niki! ...de outra pessoa, não é? Sim! Eu vou passar na frente da Emília! Oi, Emília! Passei! Passou! Não passou, não! Nath, agora você tá atrás de minha amandinha! Tá, amandinha? Eu tô! Não tá mais! Oi, gente! Tá demorando muito, pai, no parquinho! Tá mesmo! Vai demorar uma integridade! Oi, gente, fala pro moço escutar! Abre a porta! Abre! Amandinha, eu não deixei você passar na minha frente, amandinha! Deixa, não! Ô, Nath, eu não deixei você furar minha filha e passar na minha frente! Deixa! Vai ficar no final da fila! Esse menino com cabeça de abóbora também tá passando na minha frente, esse menino! Eu me passaram também! Passou, Nath! Passou! Ele tá na frente agora! Tá passando todo mundo! Ô, gente, esse pedido com cara de abóbora tá passando todo mundo! Ele é um furão de fila, não é furão? Furão! Fura na fila! Ô, Niki, você ainda tá lá atrás, Niki! Ah, mas eu não tenho a fila! Anda rápido, pessoa da fila! Vai pra trás, Niki! O Niki, você ainda tá lá atrás sozinho! Eu vou passar da linha! Passei! Não! Eu vou passar da vampira! Passei! Ô, Nath, eu vou passar de você agora, Nath! Então vai! Vou sim! Bota, Nath! Bota! Não! Amandinha! Vou passar de novo! O quê? Eu vou comprar de Robux pra eu passar a mantinha! Não vai, não! Eu vou furar a fila porque eu quero ir no parquinho! Passei, Amandinha! Não valeu! Agora é a frente da Amandinha! Ah! Ô, gente, eu tô vendo o parquinho! Tem coisa de parquinho no parquinho! Eu tô vendo isso também! E a gente vai chegar no parquinho, não vai? Vai sim! Mas pra chegar no parquinho, a fila tem que passar na fila, não é? Tem! Tá muito longe! Então fala pra fila andar rápido! Anda rápido, filhinha! Anda rápido! Ô, gente, tem um coelho! Vocês estão vendo o coelho? Ele cabe pra você passar! Ô, Niki, atrás de você tem um coelho! Ele vai dar pulinho na sua cabecinha, Niki! É, ele vai pular lá pra frente! Você viu que tem um coelhinho atrás de você, Niki, na filhinha? Eu vi! Você viu o coelhinho, Niki, na filhinha? Eu vi! É bonitinho, não é? É, mas ele quer me passar! Essa menininha que tá aqui na minha frente, ela chama Nutelinha! Ela é tão bonitinha, não é bonitinha? É bonitinha! Vai que bonitinha! Ela é um usinho! Ela é um usinho, não é? É! Ô, gente, agora a menina em Belina me passou! Não deixei, Belina! Não deixei! Olha, a fila tá andando, a fila tá andando! Tá demorando muito! Mas tá andando! Gente, eu vou sair correndo e vou lá pra frente da fila. Todo mundo quer ver? Fica olhando pra mim, tá bom? Eu quero! Todo mundo fica olhando. Corre, Marques! Ué! Que isso? Correu rápido! Vocês viram que eu corri rapidinho com o meu pedinho, viu? Você tá lá na frente, guarda um lugar pra mim! Ô, Niki, você quer que eu guarde um lugar pra você? Guarda um lugar pra mim, sim! Guarda um lugar pra mim também! Ô, gente, todo mundo compra de 10 lugares pra gente correr! Todo mundo compra de 10 lugares pra gente correr, tá bom? Pra gente correr. Eu vou ficar olhando pra eu ver a Amandinha aqui chegando. Oi, passei! Você correu, Amandinha? Correu! Corri! Eu vi você correndo, Amandinha! Eu vi... Oi, Nath, correu! Eu vi você correndo, Nath! Corri que nem um coelho! Cheguei também! Chegou, Niki! Ai, eu tô fazendo o passar da fila! Hoje tá todo mundo passando a gente aqui, não tá? Tá! Tá! Hoje, vocês querem que eu dou outra corridinha? Todo mundo quer que eu dou outra corridinha? Sim, mais uma! Dá mais uma! Todo mundo quer que eu dou outra corridinha pra ficar bem pertinho da fila? Quer pra ficar pertinho? Eu quero! Eu quero! Eu vou dar outra corridinha! Nham, 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 nham! Corri! Tá quase chegando! Fala a frente! Oi, gente! Olha, a portinha já tá chegando no parquinho! Eu tô vendo a portinha! Vamos falar pra eles andarem rapidinho? Anda rapidinho, moço! Andar rapidinho! Faz assim, ô moço, anda rapidinho na fila porque eu quero entrar! Anda rapidinho, moço! Gente, olha a menina que tá na minha frente, ela tem zoiudo! Que zoião! O zoião grandão! E ela tem roupinha de aranha, vocês viram a roupinha de aranha dela? É a pintinha! Vocês querem que eu corra cinco pulinhos, cinco pulinhos? Sim, dá cinco pulinhos! Cinco pulinhos! Olha, gente, eu tô quase! Tá chegando! Gente, eu tô muito feliz! Bota bem, potinho! Vocês tão felizes, tão felizes? Eu tô! Eu vou passar esse menino! Tchau, menino! Passei! Agora tem essa outra menina! Passa mais! Passa ela também! Todo mundo quer que eu dou outro pulo, outro pulo, quer? Eu quero! Pula em cinco! Olha, essa volta! Tchau, tchau! Ah não, tá tudo te passando! Os meninos tão me passando, não é? Os meninos! Vou passar! Agora só falta quatro! Só falta quatro! Vocês querem que eu passe essa menininha, esse menininho? Quer? Sim! Eu vou passar a menininha, ó! Passa logo! Passou! Agora só falta um! Você só tá passando! Só falta um, gente! Não, agora falta um novo! Ah não, falta dois! Vai rápido! Você quer que eu passe a menininha de novo? Quer que eu passe? Passa! Passa! Tchau, menina! Agora só falta um! Eu tô feliz! Tá passãozinho! Eu tô feliz! Agora só falta um! E vai ser... Ô gente, eu pensei que ia ser minha vez, mas não foi, não! Eu vou passar de novo! Vai pra trás, menina! Agora é minha vez, eu tô feliz! Agora só primeiro! Gente, agora vai ser eu! Agora é minha vez! Olha, gente! Chegou a minha vez! Eu tô no brinquedo, olha, gente! Essa vez! É a montanha-ronça! Agora prepara a subidinha! Vai subir! Ele sobe! Gente, ele sobe até na nuvem! Não sobe até na nuvem! Olha que é a nuvem! Na nuvem é onde tem os passarinhos e as gotinhas de água que caem na chuva, não é? É! Que tem as gotas de água que caem na chuva, não é? É! Aí a gente tá subindo e a gente vai passar e a gente vai encostar a mão nas gotas de chuva! Vai encostar na nuvem! Eu vou encostar numa gotinha de chuva! Tá muito pertinho do céu! Eu vou pôr a mão na chuva, gente! Eu vou pegar a chuva e vou pôr no meu bolso! Coloquei! No seu bolso! Passar na nuvem! Coloquei! Coloquei! A chuva da nuvem! Acho que não cabe, não! Eu coloquei a chuva no meu bolso! Coloquei! Coloquei! Agora a gente vai cair com toda a força e chegar no chão! Acha pro moço! Tchau, moço! Tchau, mundo! Tchau, vida! Descendo! Vida enorme! Agora liga o motor do carro! Tá caído! Pô, virou espanto a cabeça. Gente, tá caindo muito rápido, tá? Muito rápido. Muito rápido. Muito. Na água. Tá muito rápido. Espeche. Gente, essa foi... Essa foi na caverna. Gente, essa foi muito legal, não foi? Muito legal. Foi. Agora vai subir. Tá radical demais. Tá mais legal do que eu pensei. Tá mais legal do que eu pensei, não é? Foi girando e girando. Eu pensei que ia ser pequenininha, mas foi muito grande. Olha a tontanha russa. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Super. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Eu gostei de pegar a filhinha pra ir no parquinho. Tchau.